E agora a gente muda de assunto. Vamos falar sobre as vendas dos produtos típicos dos festejos juninos. Hoje, na Seasa, os comerciantes reforçaram os estoques de milho e amendoim. Mas a procura foi abaixo da expectativa e com isso os preços despencaram. Em alguns casos, o desconto chegou a 75% em relação ao São João. Bom para os consumidores que aproveitaram as ofertas. Na Seasa, em Aracaju, o estoque do milho foi abastecido nas primeiras horas desta sexta-feira. Mesmo assim, a insegurança de não conseguir vender o produto era presente. Isso porque as vendas do período junino não foram como os comerciantes esperavam. No início do mês, a mão do milho com 50 espigas estava custando 25, 30 reais. Mas agora a realidade é outra. Tem comerciante vendendo as 50 espigas por 5 reais para não perder a mercadoria. É prejuízo, é. Comprar de 10 para vender de 5. Tem que vender, não vai ficar com ele. Tem que vender, né? Ah, pô, sobrando muito e tem que vender para ir para casa. O movimento foi fraco esse ano de São João? Muito, muito. São João ainda melhorou um pouquinho, mas agora São Pedro baixou, saiu. Caiu bastante. Por quê? Porque tem muita mercadoria e temos que vender, mas em conta, né? Quem ficou contente mesmo foi o consumidor e ainda garantiu o milho do São Pedro. Rapaz, está barato o milho. O milho está bom. Fui comprar 20, 20 espigas só. A mulher disse que 5 reais era 50 milho. Eu disse, então me dê logo a mão. Está mais barato, né? Outra iguaria é o amendoim. A lata está custando 2 reais, um preço considerado razoável. Os vendedores também reclamam da baixa procura pelo produto. E agora que o preço baixou, estamos aproveitando. Este comerciante usa a criatividade para atrair o consumidor. Faz questão de ressaltar que o amendoim é patrimônio imaterial de Sergipe. E não é que a estratégia vem dando certo? Esse ano foi o ano que mais se vendeu amendoim aqui no estado de Sergipe. Eu vendi mais de 300 sacos aqui no Ceasa este ano. Eu estou vendendo um latão por dois, três a cinco. E é o latão desse daqui, olha. É três latão por cinco. E é o latão do outro.